A tradicional Picanha e Companhia é o lugar certo para você saborear deliciosos pratos feitos com carnes nobres e ingredientes de primeira qualidade. Aqui na Picanha e Companhia você encontra pratos à la carte maravilhosos como aquela picanha saborosa, suculenta e bem servida. O cardápio é variado e repleto de opções que vão te deixar com água na boca. E no almoço de segunda a sexta-feira tem pista fria e quente à vontade por apenas R$ 18,90 por pessoa. E aproveite a promoção para o mês de maio. Filé parmegiana delicioso por R$ 79,90 de segunda a sábado. E acompanhando o prato à la carte fora da promoção de segunda a sábado, aquele Shopping Antártica gelado sai por apenas R$ 3,99. O prazer de comer bem desde 1992 é aqui na Picanha e Companhia. Vem pra cá!